Olá, querida aluna, querido aluno! Aqui quem fala é o professor Marcelo, de Educação Digital. E aí, tá tudo bem? O ano de 2020 foi bem complicado, né? Agora nós estamos iniciando aqui o ano de 2021 e eu gostaria de trazer para vocês um pouco daquilo que nós temos pensado para o ano de 2021, para a nossa disciplina, né? Isso tudo que eu estou falando é resultado de uma série de conversas que eu tive lá no ano passado, no ano de 2020, com a professora Thais, a minha parcerona de Educação Digital, que é o nome da nossa disciplina, e eu vou tentar trazer aqui para vocês, né? Antes de mais nada, eu só queria relembrar para vocês que o nome da nossa disciplina é Educação Digital e não Informática, como normalmente a gente acaba falando. Até eu, às vezes, acabo falando Informática, mas o nome correto é Educação Digital. Então, vou falar um pouco da proposta. E a nossa proposta, ela foi construída pensando um pouco e tendo como base o currículo da cidade. O principal objetivo da nossa disciplina é desenvolver o protagonismo, ou seja, a capacidade de que você, aluno, você, aluna, possa produzir de acordo com aquilo que você tem, vamos dizer assim, vontade, você colocar a sua capacidade criativa em ação, né? Então, isso seria o tal do protagonismo. Outro ponto-chave da nossa disciplina é estimular o aluno, a aluna para responder questões, desenvolver, solucionar problemas. Então, nós partimos muito disso, né? Colocar o aluno diante de uma situação e pedir para que ele solucione problemas. Então, de um modo geral, tudo isso que eu vou falar serve para os três ciclos, né? Que seria a alfabetização, que corresponde ao primeiro, segundo e terceiro ano, o ciclo interdisciplinar, que seria o quarto, quinto e o sexto ano, e por fim, o autoral, sétimo, oitavo e nono ano. Existe uma diferenciação, é lógico, conforme a idade, as atividades, elas tendem a ser um pouco mais elaboradas, exigir um pouco mais de você, aluno, né? Conforme você vai crescendo na idade, a gente vai propondo desafios cada vez um pouco mais difíceis. Mas, de um modo geral, a disciplina, ela vai seguir mais ou menos dentro da mesma proposta nos três ciclos, tá? Com as devidas adaptações para os ciclos. Bom, o nosso currículo, que tem como base o currículo da cidade, como eu já falei, ele parte de três eixos, três assuntos principais, que eu vou começar a citar, enumerar eles agora e detalhar. Então, vamos lá. Que a gente chama esses assuntos de eixos, tá? Então, vamos lá. O primeiro eixo é o eixo do letramento digital. O que a gente aprende no eixo do letramento digital? A gente aprende a usar as tecnologias, de um modo geral, de uma forma de benefício, que adquire um benefício social. Ou seja, as tecnologias com uma forma que está inserido numa sociedade. Então, a gente vive numa família, a gente vive numa cidade, num estado, num país, num mundo e tem uma organização social, que são pessoas que convivem umas com as outras. E nós lidamos com tecnologias o tempo todo. E não é só computador. Inclusive, esse é um ponto que eu quero deixar claro para vocês sobre a nossa disciplina. É que muitas vezes a gente acha que as aulas de educação digital, a gente vai ter contato, obrigatoriamente, com o computador. E justamente agora, mais do que nunca, já era assim antes, mas agora, mais do que nunca, com essa questão da pandemia, nós vamos usar outros recursos. E quando eu falo de outros recursos, a gente vai colocar as tecnologias de informação e comunicação, tais como computador, notebook, celular, tablet e qualquer uma dessas outras ferramentas, como modo de apoio do nosso aprendizado. Normalmente, a gente acha que a aula de informática vai usar o computador obrigatoriamente, mas isso não é uma verdade, como a gente vai explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, a gente lida no letramento digital com a questão da cultura digital. Então, nós temos dentro da cultura digital, hoje em dia, a gente percebe que nós estamos praticamente conectados na internet o tempo todo, e isso tende a aumentar cada vez mais. Então, no letramento digital, sempre que for possível, a gente vai estar discutindo. Como a gente, nós, seres humanos, grupo social, família, escola, município, estado e tudo mais, país, lida com as tecnologias e como a gente pode tirar proveito positivo dessas tecnologias e discutir os problemas que essas tecnologias podem nos dar. Então, em determinados momentos, quando a gente estiver trabalhando e tendo como foco principal esse eixo que é o letramento digital, nós vamos estar conversando sobre segurança na internet, cuidados que você tem que ter com sua conta de e-mail, quando você se comunica com alguém em uma rede social, que você pode acabar tendo algum problema com tudo isso. Então, isso é uma parte da nossa proposta de trabalho. Dentro da questão do letramento digital, nós trabalhamos também com os programas básicos, que vão desde o Word, do Excel, do Paintbrush e todos os programas da Office, da Microsoft e outros programas que estão muito presentes no nosso dia a dia, que nós usamos tanto para trabalhar como para estudar. Assim como as plataformas de pesquisa, como fazer uma pesquisa segura, como identificar se as informações que nós estamos recebendo são idôneas ou não. Então, enfim, isso seria o letramento digital. Nós vamos perceber que os três assuntos, eles podem estar sendo usados simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo quando nós estivermos trabalhando nas nossas aulas de educação digital. Nós temos a linguagem de programação, é o outro assunto, é o outro eixo. Quando a gente fala em linguagem de programação, pode ser que você acredite que a nossa aula é para que você saia como sendo um consultor de informática, uma pessoa capaz de fazer programação numa grande empresa ou até mesmo numa pequena empresa. E essa não é a intenção. É trabalhar com ferramentas, com dispositivos, com aula que desenvolva o seu raciocínio computacional. Ou seja, o computador, ele só realiza aquilo que a gente manda ele realizar. A gente chama isso de programação. E para você fazer uma programação, você estrutura, você coloca em ordem uma série de comandos, que a gente chama de algoritmos. Então, esse raciocínio, essa forma de pensar, onde eu organizo o meu pensamento, aonde eu organizo comandos, eu chamo isso de linguagem computacional. É o que a gente tenta desenvolver no eixo linguagem de programação. Então, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar com alguns programas específicos de programação, como é o caso do Scratch, que é o programa do gatinho laranja, que muitos de vocês já conhecem. Nós vamos estar trabalhando com o TinkerCAD, que é um programa, que é uma plataforma, aliás, é um site que está online, que possibilita você fazer desenhos 3D, que você pode mandar a nossa impressora 3D executar e fazer objetos, que a gente pode estar pegando objetos de plástico. O TinkerCAD também é uma plataforma que serve como simulador. A gente pode aprender muita coisa de eletrônica lá dentro. A gente pode ligar, simular ligação de lâmpadas, de motores elétricos, de vários dispositivos de eletrônica. Então, tudo isso está no conceito da linguagem de programação. Ainda dentro desse pensamento, nós temos a questão dos tutoriais, que são os vídeos que ensinam a gente a fazer coisas. Nós podemos trabalhar fazendo tutoriais ou seguindo tutoriais. Por exemplo, o ano passado, uma das atividades que a gente fez, envolvendo o tutorial e cultura maker, que é faça você mesmo, que é algo que a gente vai tentar usar bastante ao longo do ano, nós fizemos, por exemplo, o jacaré de pregador. Então, nós vamos trabalhar muito com isso. Ou em outras aulas, como por exemplo, nós fizemos objetos usando origami, que é dobradura de papel. Então, nós fizemos lá o gatinho de papel para algumas classes, nós fizemos o cachorrinho de papel por meio de dobraduras para outras classes. Então, coisas como essa, por exemplo, a atividade do jacaré de pregador, ou se não, aprenda a fazer massinha, coisa do tipo que a gente fez no ano passado, dependendo da classe que você tiver, você vai ter a oportunidade de fazer essas atividades ou outras atividades semelhantes dentro do espírito da cultura maker, tá? Que é algo que a gente vai também utilizar ao longo do ano. Então, a nossa aula, ela vai, em muitos momentos, nós vamos trabalhar com atividades manuais. Nós vamos ver um vídeo na internet ou algum tutorial e vamos executar aquele tutorial. Ou o oposto, vou pedir para vocês criarem um tutorial, ou seja, gravarem um vídeo, para a gente colocar online, para compartilhar, né, de um modo geral. Tudo bem? Então, o outro eixo que a gente vai usar nas nossas aulas, para criar as nossas atividades e fazer nossas oportunidades de aprendizagem, seria o trabalho vendo tiques. O que são as tiques? Tecnologias de Informação e Comunicação. Então, seria, por exemplo, entre em tiques, blogs, sites, YouTube. Nós temos um canal do YouTube que é a nossa TV da nossa escola, que é a TV Link. Aliás, se você não for, não inscreveu no nosso canal, por favor, inscrever. E sempre que possível, assistam os nossos vídeos e dê um joinha. Tem muita coisa lá feita por alunos e muita coisa feita por professores também, que você pode acessar. Nós temos ainda a possibilidade da Rádio Escola. Essa Rádio Escola, que já está para completar três anos que a nossa Rádio Escola está trabalhando, né, ela pode acontecer presencialmente, tocando programação no pátio ou em qualquer ambiente da escola, ou online. Nós temos um perfil no SoundCloud, que é uma plataforma de streamings, onde nós temos uma série de programas, de podcasts, que estão lá disponíveis. E nós pretendemos fazer muitos vídeos e muitos podcasts dentro dessa linha da tecnologia, informação e comunicação. Muita publicação em blog. Então, existe em paralelo um projeto da nossa escola, que é a Imprensa Jovem. Nós recomendamos que você se inscreva no projeto da Imprensa Jovem. Quem vai estar à frente da Imprensa Jovem, dentro das aulas de projeto, será a professora Thais. Mas nós produziremos também muita coisa para a Imprensa Jovem. Principalmente alunos do período integral, que seriam os sextos anos. Então, isso seria a questão da tecnologia, informação e comunicação. As TICs. Onde a gente aprende a pesquisar, a gravar, seja em vídeo, seja em áudio, alguma coisa, ou tirar fotos, pode ser também tirar fotos de alguma gravura, de alguma coisa que a gente queira colocar no blog da nossa escola. E também editar e publicar. Então, as nossas aulas vão envolver vários conceitos, né, desde como se comportar na frente de uma câmera, desde como você falar para gravar um podcast, desde como você pesquisar alguma coisa, editar um vídeo, editar um áudio, editar um vídeo, seja pelos diversos programas que a gente tem de edição, seja ele o Video Maker, ou o VSDC, ou editar áudio por meio do programa Audacity. Ou Audacity, depende como você queira pronunciar o nome do programa. E todas essas ferramentas nós vamos estar discutindo aos poucos com você. E isso vai depender muito da classe que você estiver e das condições que nós vamos ter para a realização de aulas presenciais ao longo do ano. Esperamos que a vacina venha o mais rápido possível, para que a gente possa se livrar dessa pandemia. Tudo bem, gente? E para finalizar, só vou deixar aqui um gancho, que eu pretendo fazer um outro vídeo especificamente sobre iniciação científica, que é algo que eu já conversei bastante com todos os professores, mas principalmente com a professora Thais, e com a professora Adriana, a atual coordenadora na nossa escola. Eu vou fazer um vídeo específico comentando do que se trata essa iniciação científica. tem a ver com as aulas compartilhadas de língua portuguesa e de matemática, que isso acontece no sétimo, oitavo e nono ano. Como eu tenho sétimos e oitavos, a professora oitavos e a professora Thais tem sétimos e nonos, nós dois pretendemos trabalhar com essa questão da iniciação científica. E quem sabe, de repente, estender essa iniciação científica desde lá da alfabetização. Mas aí precisa de conversar com mais cuidado com os nossos colegas professores para ver como a gente vai executar isso. E essa iniciação científica, além de desenvolver muitas habilidades e competências para você, aluno do ciclo autoral, vai facilitar muito a produção do seu TCA, seu trabalho colaborativo de autoria. Trabalho colaborativo de autoria, acho que agora saiu, né? E que, de modo geral, vai abrir muito a sua mente, porque isso vai facilitar você produzir conteúdos de um modo científico. É o que nós estamos precisando muito hoje no país, a gente acabar com esse terraplanismo, esse anticientificismo, né? Onde tem pessoas que não estão acreditando em vacina, e a gente está tendo uma série de problemas. A gente tem essa capacidade de produção de conteúdo, de conteúdo sério. Tudo bem, gente? Eu prometo que eu devo produzir um vídeo falando sobre iniciação científica para disponibilizar. Caso você não seja aluno do ciclo autoral, se é legal você assistir, viu? Porque iniciação científica é algo que deveria se iniciar desde quando a gente pisou pela primeira vez na escola. Não é assunto só de sétimo, oitavo e nono ano. Mas, como é um assunto urgente para os alunos que vão começar a pensar em TCA, então é interessante falar sobre iniciação científica. Tudo bem, gente? Até mais. Grande abraço.